Essa é a Beretta Nano, o lançamento novo da Beretta. Pegou? Carregado. Essa é a Beretta Nano, o lançamento novo da Beretta. É uma pistola compacta em calibre 9mm, sem um sistema de gatilho similar ao da Glock, tá? E um carregador de 6 tiros. É uma pistola extremamente compacta e leve. Nós vamos efetuar um disparo com ela agora. Carregador também, pequeno, bem compacto. Carregador, 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 carregador. Carregador, 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 carregador. Ela tem um gatilho um pouco mais pesado que na Glock, com o reset um pouco mais longo. Mas é uma pistola boa. Como toda pistola compacta, você precisa treinar bastante com ela, para você se adaptar a ela. Mas é uma pistola com um recuo muito pequeno e um enquadramento de miras muito fácil. Ela praticamente tem um recuo reto. Então, você consegue uma sequência muito rápida de tiros. Gostei bastante.